Olá pessoal, está tudo bem por aqui? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje eu vou ensinar você a fazer a remoção, a fazer a troca de um revestimento quebrado por um outro revestimento bom, sem quebrar os revestimentos que estão em torno do revestimento quebrado. É muito comum uma pessoa que não tem experiência, na hora de fazer a remoção, a troca de um revestimento como esse, bater com a talhadeira na junta. Mesmo a pessoa usando a talhadeira fina e bem amoladinha, ainda corre o risco de pegar no revestimento bom e quebrar a quiminha. Aí você não teria que trocar uma peça a mais, teria que trocar duas, três. E dependendo do estado, sabe lá Deus quantas peças seriam trocadas, né amigos? Então a dica de hoje é simplesmente para ensinar você que quer trocar o seu próprio revestimento quebrado ou reinstalar aquele revestimento que está solto, que está ouro. Vem com os S? Aproveita e faça a inscrição aqui no canal, acione o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Beleza? Vamos para o passo a passo. A primeira coisa a fazer é pegar uma serrinha e passar na junta aqui, onde tem o rejunte. Você tem que tirar o máximo que você conseguir. Viram só, galera, como é bem simples? Existe também essa ferramenta aqui, ó. Ela é própria para esse tipo de trabalho. Tem uma lâmina no local de corte, tem o mesmo material que tem o disco de cortar revestimento. Agora tem que prestar bastante atenção, porque tem junta que não encaixa essa lâmina, tá? A junta é mais fechadinha. Então se você usar essa ferramenta, você pode danificar os revestimentos aí em volta do revestimento que está ruim. Depois de ter tirado todo o rejunte, como eu expliquei, você vai iniciar a remoção dessa peça. Como faz, José, para não quebrar a peça lateral? Bom, o primeiro passo já foi dado, que foi remover todo o rejunte. E o segundo passo, você vai usar o cabo de uma ferramenta, da colher, do martelo. Nesse caso eu vou usar o cabo da marreta. Tem que bater nesse revestimento, porque se ele tiver oco, né, ele já está teoricamente solto. Você vai perceber que vai conseguir remover esse revestimento inteiro. Se ele não tiver oco, você vai ter que quebrar esse revestimento. E não é da forma que eu falei lá no início, com a talhadeira aqui na junta. Você vai ter que iniciar quebrando do meio e do núcleo para a lateral. Automaticamente fazendo assim, você garante a integridade do revestimento em torno do revestimento ruim. Não esqueçam, amigos, é do meio para fora. Finalizou a limpeza. Mas é super importante a hidratação do local. A massa, ela está super seca. Se fizer a instalação do revestimento do jeito que está aqui, o reboco resistente, ele vai puxar toda a água da argamassa e vai deixar essa argamassa desidratada. Ela vai perder a qualidade. Então é muito importante jogar um pouco de água para umedecer o local. Tudo prontinho, amigos. Agora eu vou colar o revestimento. Em uma situação como essa, eu não gosto de passar a argamassa no local e passar a desempenadeira dentada. No local, eu só queimo com a argamassa, raspando a zero. E no revestimento, eu passo com a desempenadeira dentada. Nesse caso, eu vou usar essa bela desempenadeira da Castor. Tem um dente de 8 milímetros. E ela é excelente para esse tipo de trabalho. Vamos lá. E a argamassa é essa aqui. A argamassa colante Premium T6 da Dry Labs. E a argamassa colante Premium T6 da Dry Labs. Viu só, amigos? Como é rápido para fazer um trabalho desse? Aí vocês me perguntam. Oséias, falta o rejunte. Quanto tempo eu preciso esperar para finalizar aí com o rejunte? Galera, no tempo normal, é 12 horas, tá? O tempo de cura total. Quando é só reparo, é o tempo certinho de você tomar um dólar. E você toma um dólar, espera mais um pouquinho. Aí você pode finalizar com o seu rejunte e entregar o reparo acabado. E se eu fosse você, eu tomava um. É muito bom. Prontinho, amigos. Agora é só esperar secar um pouco e finalizar com a limpeza. Um amigo inscrito aqui do canal pediu. Oséias, mostra para mim com um pouco mais de detalhe a ferramenta da Castor. Essas ferramentas que vocês usam. Então, vai aí uma amostra para vocês. Perão só, amigos, que bacana. Vai ser muito comum vocês encontrarem aqui eu trabalhando com ferramentas Castor. Se você quer a sua, é só você ir na descrição desse vídeo. É muito fácil. Lá você vai encontrar um link. Vai encontrar todas essas ferramentas e mais algumas outras. Gostaram do vídeo? Gostaram do passo a passo? Então, faça inscrição aqui no canal. Nós teremos muita surpresa para vocês. Aguarde os próximos vídeos. Com todos com Deus, um forte abraço. E até lá. Negozes? Negozes? Transcrição e Legendas Pedro Negri